E olha, neste feriado os cartórios fizeram um mutirão para ajudar os eleitores a regularizarem algumas pendências. E não é que muitas pessoas aproveitaram para deixar esse compromisso em dia? Vamos ver. Quem disse que o feriadão não é o dia ideal para colocar aquelas pendências em dia? Este cartório em Santos ficou muito movimentado. Muitas vezes o horário do cartório não coincide com o horário de trabalho, né? Aí eu aproveitei que hoje está mais livre e vim que o movimento também está menor. Quer dizer então que foi importante ter ficado aberto? Foi, bastante. Porque a gente deixa de fazer muitas coisas durante a semana e acaba esquecendo. E hoje com o feriado deu mais tempo. E em dia de mutirão nem precisa fazer o agendamento. Os eleitores são atendidos por ordem de chegada. E qualquer serviço pode ser realizado nesses mutirões, mas três deles tem o prazo somente até o dia 9 de maio, que são transferência, primeira via e a renovação do título cancelado. Sem eles em dia, o eleitor fica proibido de votar nessa próxima eleição presidencial. Depois do dia 9 de maio, o cadastro é fechado, então são suspensas as movimentações dos eleitores até o final das eleições, que vai acontecer no dia 5 de novembro. Então até o dia 5 de novembro, os eleitores ficaram impedidos de fazer essas movimentações. Apesar de ainda não ser obrigatório para este ano, quem faz qualquer alteração no título, já cadastra também a biometria. Acho bom, vai ser mais rápido, mais prático para a gente, não tem que ficar procurando documento depois. Vai ficar mais fácil, só no dedo é mais rápido. Identificação biométrica, ela faz parte dos procedimentos de atualização de dados, de movimentação do eleitor, de transferência de domicílio eleitoral. Então, qualquer serviço que o cartório eleitoral hoje preste para o eleitor envolve obrigatoriamente a identificação biométrica. E olha, vale lembrar que no próximo fim de semana, 5 e 6 de maio, os cartórios eleitorais seguem com o mutirão das 9 da manhã às 5 da tarde. Não precisa agendar. O atendimento será feito por ordem de chegada.